Colin Chapman está vivo e morando no Brasil. É isso que algumas pessoas dizem sobre o ex-chefe da equipe Lotus. Seria uma lenda ou uma conspiração perfeita? É o que vamos contar no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP. Eu sou o Will Bueno e esta é mais uma crônica do Botequim. E antes de começar o vídeo, quero convidar vocês a conhecer a nossa loja do Botequim, onde você encontra camisetas como essa aqui que eu estou usando, entre tantas outras, e estão em promoção. É só clicar no card aqui em cima. E também para convidar vocês para dizer que esse vídeo é um oferecimento dos membros do Botequim GP, dos apoiadores, então é só clicar aqui em Seja Membro se você gosta do nosso trabalho e quiser nos apoiar. Colin Chapman é um dos mais bem-sucedidos e conhecidos chefes de equipe de Fórmula 1 de todos os tempos. Ele conquistou sete títulos de construtores e seis títulos de pilotos, incluindo o primeiro título de Emerson Fittipaldi. E ele morreu aos 54 anos em 1982. Pois é, tem gente que acredita que Colin Chapman tenha forjado a própria morte para fugir da justiça. Mas por que ele faria isso? E para contar essa história, eu preciso trazer um outro personagem, que é John DeLorean. John queria montar a sua própria montadora de carros depois de ter pedido demissão da General Motors. E aí ele precisava de recursos e conseguiu convencer o governo britânico a dar os recursos para ele instalar a sua fábrica. E em troca, ele iria prometendo que ele iria gerar 2.500 empregos e que teriam carros. Os carros dele já estariam prontos em 1979. Mas até 1981, nenhum carro ainda tinha sido produzido, nenhum carro tinha sido vendido. E o John DeLorean foi procurar o Colin Chapman para pedir ajuda, para conseguir ajudar nos seus projetos. O Colin Chapman no começo não queria muito, porque ele tinha ficado até um pouco chateado, porque, poxa vida, ele dá lotos ali, dá tantas alegrias à Grã-Bretanha e não consegue o dinheiro do governo. E o DeLorean vai lá e consegue. Mas depois de muitas negociações, eles firmaram um acordo de 18 milhões de dólares, e além de alguma parte das ações da empresa para o Colin Chapman. E o Colin Chapman ainda conseguiu convencer o governo britânico a dar mais dinheiro ainda para a empresa, para a fábrica do DeLorean. E em 1981, foi lançado o DMC-12C, que foi fabricado 8.000 unidades, mas acabou sendo um fracasso de venda. Mas acabou se tornando um ícone pop, porque é o carro que foi usado no filme De Volta para o Futuro, de como a máquina do tempo, aquele DeLorean, é esse carro de qual nós estamos falando. Só que, além do fracasso nas vendas, descobriu-se que o John DeLorean não estava colocando todo o dinheiro na empresa. Além do que, descobriu-se também que aquele contrato que o Colin Chapman tinha assinado com ele de 18 milhões de dólares, na verdade, era o dobro. De 36 milhões de dólares e o Colin Chapman teria colocado esse dinheiro numa conta, num paraíso fiscal lá no Panamá, justamente para fugir dos impostos britânicos. E nessa conta, também, ele colocava dinheiro que ele recebia da equipe Lotus para não pagar os impostos na Grã-Bretanha. Fora isso, a vida de luxo que Chapman e DeLorean levavam com o dinheiro dos contribuintes britânicos fez com que a situação financeira da fábrica ficasse difícil. E, para piorar ainda mais, em 1982, o DeLorean foi preso, acusado de chefiar um esquema de tráfico de drogas. A essa altura, a DeLorean já tinha declarado falência e o governo britânico já estava no encalço de Colin Chapman para pedir explicações sobre esse dinheiro que ele tinha depositado no Panamá para cobrar esse dinheiro, pedir os dinheiros de votos, pedir os impostos e tudo mais. E aí, Colin Chapman teria forjado a sua morte em 16 de dezembro de 1982, vítima de um ataque cardíaco. Por que falam que a morte foi forjada? Porque somente duas pessoas, segundo consta, só duas pessoas viram um corpo. A esposa do Colin Chapman e o médico que assinou o atestado de óbito. Além de que seu funeral tenha sido feito às pressas. Então, por exemplo, o Mário Andretti e o Emerson Fittipaldi, que foram pilotos campeões com a Lotus, queriam ir no funeral, entraram em contrato com a família para ir no funeral e dizem que não foram autorizados a participar do funeral. E tudo aconteceu muito às pressas. Outra evidência que dizem é que a esposa do Colin Chapman, Hazel Chapman, não sei se é assim que pronuncia, ela teria vindo, por exemplo, ao Brasil, uma vez, uma certa, acompanhar o marido num grande prêmio e não tinha gostado do país. E depois de 82, ela diz que vinha todo ano, todo ano ela vinha ao Brasil acompanhar o marido. E por que o Brasil? Por que o Colin Chapman viria morar logo no Brasil? Porque naquela época, em 82, o Brasil ainda não tinha um acordo de extradição com a Grã-Bretanha. Então, por exemplo, se ele fosse pego aqui no Brasil, ele, o governo brasileiro não iria ser extraditado, não iria extraditá-lo e ele ficaria aqui numa boa e tudo mais. Não responderia na justiça britânica. E no final de tudo isso, John DeLorean acabou sendo absolvido de todas as acusações, mas não conseguiu se reerguer financeiramente porque ninguém mais queria fazer negócios com ele, não tinha, perderam a confiança nele. Ele não conseguiu se reerguer e acabou morrendo em 2005, já com mais de 80 anos. Mas e vocês? O que acham dessa história? Seria uma lenda? Colin Chapman está vivo? Está mesmo morto? Ou será que ele pegou um DeLorean e partiu de volta para o futuro? Me contem aqui nos comentários. E este foi Colin Chapman está vivo? Contado aqui, na Crônica do Botequim. E se você gosta de histórias da Fórmula 1 como essa que eu acabei de contar, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Também convido vocês a participarem dos nossos grupos no WhatsApp e no Telegram. Também é só entrar aqui na descrição do vídeo que você consegue entrar nos dois grupos. E também convidar vocês a se inscrever no novo canal do Botequim GP, o canal Botequim Gplay, créditos aí ao Valese que deu a ideia do nome, que é um canal onde eu vou falar sobre kart, sobre automobilismo virtual, fazer gameplays. Então se inscreve lá também. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Grande abraço a todos. Até o próximo e tchau.